E aí pessoal, meu nome é Iago Osnil e hoje eu estou aqui no meu primeiro vídeo de jogos O primeiro vídeo de jogos que eu vou fazer no meu canal do Youtube, aí eu vou estar trazendo muitas coisas novas, muitos vídeos Meu microfone está um pouco ruim, porque sabe o começo, eu não sei, meu microfone é um pouco ruim ainda E eu estou aqui indo trazer coisas novas, não só, de Minecraft, que é o jogo que eu estou jogando Que praticamente todo mundo conhece E eu vou trazer muitos vídeos novos no canal, como, ei, que uma vala, gente Eu vou trazer muitos vídeos novos de jogos, como, eu vou ver, eu vou ver o que a galera me pedir e eu faço Mas vou trazer também vídeos com conta própria, jogos da Steam, que vocês esperam bastante nos vídeos de games E essas coisas E eu quero fazer parte, eu quero fazer um canal no Youtube sobre games e vamos lá, com certeza, ver se estou gravando esse vídeo Bom, eu estou aqui nesse mundo que eu acabei de criar agora, estou no Mod Criativo, como vocês podem ver E eu... Eu queria mostrar, desculpa o barulho de fundo, não sei se meu cachorro rolar aqui no meio do vídeo Tem dois cachorros, o Fubá e a Doga É, bom Hum... Ah é, porque o Mod Eu queria mostrar o Mod, muito legal para vocês Deve ter vários vídeos desse Mod, mas eu queria mostrar esse Mod Porque eu achei esse Mod muito interessante, muito legal Que é o Mod das Explosões Ou seja, eu estou com o turma inimigo instalado aqui É um Mod que adiciona C4, bomba nuclear, fogo de artifício, que eu não sei como estoura, desculpa Tem sinalizador, tem esse negócio que ajuda bastante nas minas É, é, é túnel explosivo E eu vou, eu vou estar mostrando essas bombas aqui para vocês Antes de tudo vamos jogar tudo isso fora Lembrando que eu não sou nenhum rei da edição, não sou nada desse tipo Hum... Começando agora, lógico E vamos colocar aqui, hum... As principais bombas Saiu muita bomba Que é difícil eu não vou usar então Bom de lava Fiz aqui que eu queria mostrar para vocês É, deixa eu ver Hum... E uma tocha de Edsonic Claro, porque é difícil fazer as minhas bombas É, acho que... Ah, claro Não podia esquecer do canhãozinho O canhão que atira bombas O canhãozinho que é muito... Vamos pegar uma bomba de fumaça amarela E o canhãozinho bem legal Que eu acho que ele vai tirar C4 Bom, primeiro a TNT que vocês já conhecem Eu pretendo não mostrar Eu vou começar pela que eu acho que é menos interessantezinha É interessante, mas... Menos interessante é a bomba de lava É, de lava Quando sai com a bomba de lava, vou colocar ela aqui É mais legal A bomba de lava, é uma bomba de lava Como já diz o nome É, deixa eu só pegar um bloco aqui Para fazer madeira E vou colocar aqui Para poder colocar a torre de Edsonic Olha só O... Pequeno estrago Que essa bombinha aqui faz Bom, deu uma travadinha Mas ela... Colocou muita lava Quem é bomba de água também Isso também é muito engraçado Então... Prefiro mesmo essa bomba dela É... Vamos lá... Para que eu fiz isso Vamos lá... Eu vou colocar... A bomba aqui no chão Só pra vocês verem como... Serial no chão Esse mod é muito interessante galera Ele adiciona muitas coisas Muito legal pra jogar no... Nossa... Tô no... Tô no... Tô no... Tô no... Tô no... Tô no aerênio vivo Tô no aerênio vivo Isso que me diz Tá, vamos lá agora... Para... 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 Para essa bomba aqui Que ela mistura mais... Quatro bombas Seriam a C4 Vou mostrar a C4 primeiro Que é uma bomba um pouco mais forte que a TNK, não diria muito mais forte, mas é um pouco mais forte sim. Estragar todos os trechos planos. Bom, é, eu falei um pouco mais forte aqui, é, mas não quer dizer muito mais forte. É, tá ali, né, tá ali. É, vou mostrar agora a... Ah, o canhão, eu acho que ele vai lançar o C4. Ele lança bombas, mas se quiser é mais perto do seu alcance. Então se quiser eu posso lançar várias C4. E ele vai estourar tudo, e travou um pouquinho, mas nada demais. Dá pra você jogar pra onde você quiser, claro. Vou até o bloco aqui. A bomba de fumaça também, que é bem legal, tem verde, tem azul, tem a branca. Eu acho bem legal essa bomba de fumaça aqui. É, vou mostrar agora pra vocês também. É, é a bomba, essa bomba aqui que explode, ela meio que se mistura em 4, mas não, é mais de 4. É, não sei se não me lembro. É, é, 9 bombas, é, elas se misturam em 9 C4, quer dizer, e explode uma grande parte. Uma grande parte. Vou mostrar agora pra vocês, é, isso daqui, que é um negócio que é bom pra escavar as linhas. Dependendo da posição que você tá, pode colocar de cima ele vai pra baixo, pode colocar de lado ele vai pro outro lado. Pode colocar desse lado ele vai pro outro lado. Pode colocar, acho que de cima, né. É, de cima que ele vai pra cima, e assim por diante. É, vamos lá colocar ele, que eu quero cavar, por exemplo, pro lado. Não se fosse que ele abriu o filme ou pro lado. Você coloca. E, é só esperar acontecer. Mas eu acho que vai cair tudo, então não deu pra se sentar muito bem, mas vamos lá pra baixo. Eita, eu vi um buraco. Vamos lá pra baixo mostrar isso melhor. Olhem só. Como vai ser a grande explosão. Não explosão, mas eu diria, é, vai abrir um filme. Ahn. É, viu um túnel quanto informe que existe. E, isso daí é muito bom pra escavar. Chacar vão, de vez em quando diamantes. Tem, talvez, acho. Ahn, deixou. Ah, é. E, eu queria mostrar pra vocês agora. Deixa eu ver se não tem nada mais importante pra mostrar. Tem a bomba de tempo, mas nunca tem não. Só que eu acho isso em graça. Tem o, tem o sinal. Tem o pavio também, mas eu não vou mostrar. Tem... Ah, deixa eu ver se eu acabou de chamar que já fez. O sinalizador, eu acho bem interessante. Olha, olha que... É meio bizarro, porque não parece uma coisa muito redonda. Parece uma coisa muito quadrada. Mas é muito, é muito bonito assim, né? É bem interessante, eu acho. Dá pra jogar vários ao mesmo tempo, claro. Ahn. E ele fica no chão. E fica. E não apaga. Apaga depois de um tempo. Ok. E seria esse sinalizador. Tá bom. Ahn. Growl. C4. Tananana. Beleza. Aqui é uma superfície de quase plana. Eu vou jogar a bomba a Nut. Seria a bomba nuclear. E deixa eu ver se não tem... Ah, tem um missile que eu mostrei depois que não sei se você tem no nosso cara. Bom. Ahn. Essa bomba aqui, ela é bem legal. Vai travar um pouco o computador, mas... Vocês vão ver. O pequeno... Pequeno estrago... Pequeno não. Estrago. É. Pequeno estrago que ela faz. Ele é bomba de lado. Vamos ver. Tchau. Bom. Como eu disse. Travou. Agora só esperando pra ver o resultado. Talvez eu corte o vídeo. Acho que eu vou dar uma cortada. Não. Não vou cortar não. Como eu disse. No começo eu não tô ouvindo. Bom. Vamos esperar. Vamos esperando. Tá. Ele faz um condomelo aqui, né. E aparenta... Dá pra ver tudo por baixo. Porque então... É um lag louco. Mas relaxa que não é isso não. É... É uma explosão... Bem... Ai... Bem grande, digamos. Muito grande. Simplesmente abriu uma cratera no chão, né. A água fica bugada ali, não querendo cair. É muito engraçado essa bomba. Olha o buraco que abriu. Chegou na bedrock. Se não tivesse bedrock, chegava mais até. Simplesmente... É uma... Boa bomba. Com um bom explosivo. É... É bom pra achar os vineres assim. É... Não cheguem perto dessa bomba. No modo single player, se vocês conseguirem fazer um. Ah! Esse modo aqui, sempre um livrinho. Eu acho que ensina a fazer também... É... Algumas coisas de explosões. Por exemplo... Vamos tocar o chinesador aqui. Livrinho. 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 E vamos ler. Ai tá tudo aqui. Acho que o modo é acrescentar tudo isso. Então tem ordem também. Isso pode ser muito bem porque a gente serve. Então... Mas eu não vou usar. Olha os mísseis aqui. Tem um tipo de mísseis. Bom... Uma bomba de água. Eu vou mostrar o mísseis pra vocês. É... Vamos procurar por exemplo... Sinalizador. Não. A bomba nuclear. Como faz? Tem que fazer isso daqui. E pra fazer isso daqui a gente vê. Tem que derreter. É... Tem que fazer isso daqui que eu não sei o que que é. É... Ai depois... Ah... Se encerrou tudo. Ah... Vocês não entenderam. Acho que vocês entenderam. Sim. Tô ótimo. Tá. É... Agora... Só pra encerrar o vídeo. Eu vou mostrar o míssel. Tem os diferentes três tipos de míssel. Que é o míssel normal. O míssel de lava. Que é como se fosse um bomba de lava. E o míssel nuclear que vai... Ahn... Estourar basicamente... É... Vai fazer a mesma coisa que aconteceu. Essa cratera aqui. Bom... Por exemplo. Vamos ir aqui. E... Tentar um F3. Não. Vai. Aqui. E ver as coordenadas aqui. Tá. É... Menos 405. E... V... Não. É o Z. E Z tá 144. Menos 405. E... 44. Menos 405. E... Ai meu Deus. Menos 406. Não. Menos 406. Não. 177. E 144. Então vamos por exemplo. Vim. Aqui. A terceira no míssel normal. É... É... Deixa eu ver. Menos 406. Você coloca as coordenadas. Que as daqui são as coordenadas. E... 144. Acho que é isso. E o míssel vai até o fim do mundo. Até lá em cima mesmo. Tá ficando de noite. Eu vou colocar um guia. Deixa eu ver aqui. Vai ficar no máximo. Tá. E o míssel vai lá. Vai simplesmente cair aqui. É... Onde eu deixei ali. Aquele negócio ali. Que é o... Abreu de túneles. E vai cair em cima dele. E faz estrago. O nuclear. Faz um estrago. Que nem aquela. Bombinha. Que eu mostrei pra vocês. E... 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 E o de lava. É a lava. É... Mostra lava né. Porque... É a lava. Igual a bomba de lava. Que eu mostrei no início daquela árvore ali. Bom pessoal. É... É isso. É mais ou menos isso. Que eu queria mostrar. Para apresentar o modo de exposição pra você. Pra vocês. É... Eu vou deixar a minha pasta .minecraft. Na descrição do vídeo. O link pra download eu vou deixar também no vídeo. E... Muito obrigado. Eu queria... Eu queria agradecer o... Erigorga. É... Que é meu amigo. Que... Me indicou o mod. Quer dizer. Ele não me indicou. Ele me mostrou o mod. Nunca... Ele me apresentou o mod. Pra ser mais exato. E... É isso pessoal. É... O mod é que tem mais algumas coisinhas. Tipo isso daqui. Então... Eu acho que eu preferia ser 4. Ou algumas outras coisinhas. Mas eu não pretendo mostrar isso nesse vídeo. Desculpe. Talvez um vídeo que estou na mente. Lembrando. É... É... Favoritem o vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo. Então... Por favor. Num... É... Num... Num me alope. Digamos. Nossa senhora. Travou. Então por favor. Favoritem o vídeo. É... Se vocês gostarem do vídeo. Não. Quer dizer. Desculpe. Eu estou... Estou bem. É... Deixa eu ver. Era... Como era? Hum... Agora eu esqueci. Não vou lembrar. É... Ah é. É... Dê um like aí no vídeo. Curta o vídeo aí embaixo. Dê um like. É... É... Coloca um gostei. É... E se vocês gostaram muito desse vídeo assim. Coloca no favorito. Que ajuda pra caramba aqui. E... Muito obrigado. E até a próxima. E lembrando que quem está falando é água viu. Valeu. Fui galera.